Olá, pessoal! Aqui quem fala é Vanessa Leal, e esse é o Aprendendo com a Vã. Hoje eu tô aqui a convite da Simone Moldes pra um especial Simone Moldes, e eu resolvi gravar o passo a passo desse molde aqui, que é o molde Bike da Vã, código 989, tá? E eu queria lembrar vocês de seguir a Simone Moldes lá no Instagram, porque lá no Instagram tem todos os vídeos que os outros parceiros também postaram, tá? Vai tá tudo associado lá ao Instagram da Simone Moldes. Então, é só vocês dar uma seguida na Simone Moldes lá, e olhar os compartimentos dela, né? Os compartilhamentos, compartilhamentos, tá? Nos stories lá, que tá tudo lá, tá bom, gente? Então, dê uma olhadinha lá. Esse molde, então, já passou o nome e o código pra vocês, então, vocês anotem. Ele não tem mistério, gente. Vocês vão tirar todas essas pecinhas do molde e deixar secar, e depois a gente vai montar. Mas, pra muitos de vocês, vocês vão ter dúvidas sobre a roda. A dica que eu dou, gente, que eu observei aqui, é que é muito mais fácil tirar a roda numa cor só, deixar secar e pintar a parte que é do pneu de borracha. Se o pneu que vocês querem fazer é preto, é só pintar essa borda de fora de preto. Mas, se vocês quiserem, não, eu quero tentar fazer ele com duas cores de massa. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu tô fazendo aqui, mas eu confesso pra vocês que dá muito mais trabalho. Já que a ideia do molde é proporcionar rapidez, né, praticidade, vocês ficarem fazendo em duas cores, essa parte aqui demora um pouquinho. Deixa eu pegar a massa aqui e mostrar pra vocês como faria, daí, pra fazer em duas cores. Ó, gente, então, ó, vocês vão escolher a massa que vai ser a cor do pneu, né? Se vocês optarem por fazer assim com duas cores. E daí, vocês vão fazer uma minhoquinha. Fica mais fácil fazer assim, tá? Pra acomodar. Aí, faça uma minhoquinha comprida. Tá? De uma finura que caiba aqui. Aí, vocês vão colocando e apertando. Não se preocupa, gente, que a gente vai ajeitar isso aqui depois, tá? Ó. Tá? Colocou a primeira camada. Agora, a gente vai esticar mais um pouco e vai botar outra. Ó, fizemos outra, vamos colocar aqui também, tá? Pra fechar o moldezinho até em cima. Tá? Ó, tá? Fizemos isso. Vamos apertar aqui. Agora, vocês vão precisar ter um pincelzinho desse tipo aqui, tá? De agulhinha. Aí, vocês vão apertar assim, ó. Vocês vão apertar, não. Vocês começarem a afastar essa massa toda assim, ó. Tá? Deixa eu botar de perto pra vocês verem, ó. Ó. Vai afastando, ó. Até chegar naquela bordinha ali. Tá? Tá bom? Chegou nessa bordinha. Peraí aqui, aqui desse lado parece que deitou. Falta um pouquinho, tá? Aí, aqui a gente dá mais uma apertadinha. Pra ter certeza que ele tá apoiado ali. E aí, tá? Por isso que eu disse pra vocês. É uma coisa que demora mais do que precisava demorar, entendeu? Quando se trata de... De molde, né, gente? Molde tem que ser uma coisa rápida, tá? Peraí que eu vou ajeitar aqui de novo. Pra tirar só o excesso. A gente já afundou duas vezes ali. Então, agora a gente vai ajeitar só pra tirar o excesso, tá, gente? Lembrando que, dependendo do que vocês forem fazer essa bicicleta, ela tem que ficar dos dois lados bonitinha, né, pessoal? Então, por isso que, de repente, é mais fácil até fazer a rodinha pintadinha, como eu falei pra vocês. Tá? Ó, tá bonitinha aqui. Agora, vocês vão vir com uma estequinha, assim, de faquinha, ó. E vão passar em toda a volta. Sem medo, porque o molde da Simone é bem resistente. Claro que vocês não tão pressionando a esteca pra cortar o molde, né? Vocês tão pressionando pra tirar os excessos, tá? Tá bom, gente? Tirou os excessos aqui. Dá uma arrumadinha. Cuidado com a unha comprida, né, pra quem tem. Então, essa parte da borda tá pronta. Agora, a gente vai fazer o miolinho do meio. Aí, vocês podem medir assim, ó, tá? É mais ou menos isso que vai. Deixa eu ver quantas gramas. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, acho que é pouco. Pera aí que eu vou pegar mais. Aqui deu 17 gramas. Não, 1.7 gramas. 1 grama e meia, mais ou menos, tá, gente? 1 grama, 0.7. Então, a gente achata um pouquinho. Ó. Coloca aqui e aperta. Tá? Pode ser 2 gramas, gente. Porque aqui deu 1.7 e ficou rasinha a rodinha, ó. Não dá nem pra passar o rolo, ó. Viu? Tem que ser mais altinha, tá? Aí, a gente faz assim e tira, ó. Tá? Aí, ela sai com duas... Com dois lados, assim. Com duas cores, tá? Aí, vocês dão uma alisadinha aqui pra ficar arredondadinho. E vão deixar secar. Vocês têm que fazer duas rodinhas dessas. Mas, eu acho mais fácil vocês tirar numa cor só e pintar, tá, gente? Se for o caso. Tá? Aí, pessoal. Todos os outros elementos vocês vão tirar, tá? Vocês podem escolher a cor que vocês querem. A todos menos esse aqui. Esse aqui é o paralama, tá? Da roda. Esse aqui a gente só vai tirar quando a gente for montar. Tá bom? Aí, vocês podem tirar todos os elementos. Esse aqui, ó. Que é o ferrinho que segura o pedal, tá? Esse ferrinho que segura o pedal. Vocês têm que tirar dois. Esse aqui, ó. Tem que tirar dois também. Esse tem que tirar dois. Esse tem que tirar dois. Aí, esse aqui é o banco. Pode tirar só um. O guidom que vocês escolherem é só um. A cestinha é só um. E esse aqui é só no final. Depois que a gente for montar. Tá? Aí, deixa eu ver aqui. Tá. Já fizemos essa parte. Essa parte aqui, gente. Vocês vão tirar do molde, tá? E ele vai sair assim, ó. Então, parece que só dá pra montar a bicicleta... Desse lado. Mas não, gente. Desse lado, não. É... Peraí. Você não tira assim. Isso. É assim, isso. Parece que só dá pra montar a bicicleta desse lado. Mas vocês podem virar e usar desse lado também, se vocês quiserem, tá? É uma peça que não tem gênero. Você só tem que lembrar que essa parte da peça, que tem duas pontas... É a parte que põe o banco e a roda de trás, tá? É essa parte aqui. Então, a gente vai montar agora a bicicletinha. Vamos começar botando os paralamas nas rodinhas, tá? Pra isso, eu vou pegar... Eu vou tirar paralamas brancos, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Que o paralama, gente, é esse aqui, ó. Esse aqui é o paralama, tá? Peraí que vocês não estavam vendo. Ó, aqui é o paralama, gente. Aí, vamos tirar o paralama 1. Ó, saiu assim. Vocês escolham a parte da roda que vocês acharam mais bonitinha. Coloca o paralama assim. Não precisa nem passar cola, ele tá molinho, né? E reveste a rodinha. Assim, gente, tá? Aí, aqui a gente vai fazer outro paralama. Vamos tirar, tá? E vamos colocar na outra rodinha. Certo? Aí, feito isso, ó. A gente já pode começar a montar a bicicleta, ó. Essa parte vai vir aqui. Será que a gente tem que pegar, ó? Isso aqui, gente, ó. Essa parte que tem o furinho vai ficar bem aqui, ó. Tá? Essa parte que tem o furinho vai ficar bem aqui. Então, a gente monta a bicicleta assim. Essa pontinha aqui vai vir bem no moiolinho da pontinha da bike. E essa parte aqui vai vir segurando a bike, assim. Tá? Assim. Por isso que precisa uma de cada lado, tá, gente? Ó. Vem assim, tá? O paralama, ele ajuda nesse sentido da montagem. Por isso que a rodinha tem que tá seca, tá, gente? Porque ele faz uma colagem ali, né? Faz tipo uma colagem. Tá? Eu vou usar cola branca aqui mesmo. Mas vocês podem usar outro tipo de cola também. Tá? Bom, põe aqui. Aí, põe esse aqui aqui. Tá? Essa parte aqui, gente. Essa parte aqui, ela não pode tá muito dura, tá? Porque ela tem que fazer uma volta assim, tá? Então, essa parte, ela tem que fazer assim. E daí, vocês vão vir, porque a gente tá fazendo uma bicicletinha 3D, né? E vão botar essa parte aqui também, tá? São duas. Por isso que eu falei que era duas. Assim, ó, tá? Vocês segurem um pouquinho, ó. Pra poder colar, tá? Ó. Cuidado pra não deformar o paralama, gente. Tá? Ó. Se você sentir que já tá colado, vocês vão vir e vão colar esse aqui, ó. Bem em cima. Tá? Vamos deixar bem reto assim. E cola. Bem no meio disso. Esse aqui até que afundou demais. Ficou torto pra fora. Fica em cima da roda. É que a minha massinha não tá muito firme, ó. Tinha que tá mais firme ainda a rodinha. Tá? Aqui já tão estruturando a bicicleta, ó. É que vocês deixem todas as... Aqui, ó. Aqui desbordou um gondô aqui o negócio. Desandou o negócio. Né? Tem que cuidar isso, gente. Na hora que vocês forem montar. Tem que tá mais firme pra poder montar melhor. Aí, aqui, vocês já podem colar a cestinha, ó. Porque senão não vai ter outra oportunidade de colar, tá? Fica mais difícil de colar depois. Seu cestinha podia ter feito a cor da bicicleta. Vai ficar muito branco. Mas não faz mal também. Aí, cola bem no meio. Aproveita um pouco, é chato aqui no paralama. Pra ficar bem coladinho. Tá? Aí, aqui vai vir... O banquinho. Ó, o banquinho. Aí, esse banquinho ficou muito bonitinho. É muito fofo esse banquinho. Tá? E esses pauzinhos aqui, ó. São pra colocar aqui. Sempre que vocês tiver dúvida, vocês voltem nesse vídeo e assistam, tá, gente? Aí, põe o pauzinho aqui. Outro do outro lado. Cuidado, cuidado pra não desmontar. Muito bem. Outro do outro lado. Tá? Assim. E daí, eu vou colar... O meu pedalzinho em cima, tá? Desse pauzinho. Assim, ó. Com esses dois risquinhos assim, ó. Tá? Ó, um aqui. Opa, que to amassando aqui a bicicleta. Por isso que é bom você deixar secar aquelas partes, tirando o paralama, né? Que a gente vai botar o paralama só por último. Deixar secar bem essas partes antes. Pra poder fazer uma colagem bem tranquila, bem boa, tá? Então, tá. Já colocamos os... Negócio ali de... Quantos pedais, tá? Falta só o guidom pra montar nossa bicicletinha. Eu quis pegar esse aqui, gente. Vocês podem pegar esse aqui, que é uma voltinha também, ó. Vocês podem pegar esse também, se vocês quiserem. Depende muito da bonequinha que vocês forem usar. E vocês podem colar também com cola instantânea, tá? Caso vocês não queiram colar com essa cola que eu tô usando aqui, a cola branca. Vocês podem colar com a instantânea também. Tá? Então, tá pronta nossa bicicleta, tá? Ó. Eu vou deixar ela paradinha aqui um pouquinho. Pra ela terminar de colar. Vou pegar uma outra aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Eu tenho uma que tá seca desde o lançamento, ó. Ela fica bem firme mesmo, tá? Aí, aqui, ó. Também fiz com duas porções de massas diferentes. Mas eu acho que vale muito a pena fazer. Que nem eu falei pra vocês. Da cor que tinha, por assim, eu podia ter feito toda essa roda amarela. E vindo com a tinta preta e pintado. Entendeu? Ficaria mais bonitinho. E aqui, gente. Quando vocês esperam, ó. Esperam a secagem certinho. O paralama fica muito mais bonitinho, ó. O meu já tá todo amassado, já. Porque eu não pude esperar. Pra montar. Tá? Então, essa bicicletinha aqui já tá pronta. Aí, dá pra gente botar... Eu tenho outra dica de molde aqui pra vocês. Que é um moldezinho. Também da minha coleção com a Simone. Que é esse moldezinho de plantinhas aqui. De florzinhas. Que é o Flores Silvestres Mini. Acho que é Mini Flores Silvestres. Espera aí que eu vou pegar o link pra vocês. Eu falei que eu ia pegar o link. Porque eu tô muito acostumada com as lives, né, gente? Eu faço live quase todos os dias no canal. Ultimamente, não tenho feito. Porque os dois... Tanto o Heitor quanto a Alice andaram doentinhos. Então, eu tive que me ausentar. Mas o link pra vocês comprarem no site da Simone vai estar na descrição do vídeo, tá, gente? Então, esse moldezinho aqui, ó. Que é o Flores Silvestres Mini. Ele é o código 974. É um molde maravilhoso, gente. Pra quem quer fazer detalhezinhos, tá? Então, deixa eu tirar umas folhinhas aqui. Pra gente decorar essa cestinha. Tem uma cestinha aí, né? Aí, a gente pode tirar algumas florzinhas... Desse molde. E já fazer. Eu já tirei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Dessa florzinha bem pequenininha aqui, é muito fácil de fazer, gente, ó. Vocês podem fazer só o miolinho separado. E depois completar com a cor de massa que vocês querem, ó. Eu fiz muito fácil, tá? E essa rosinha que tem do lado... Essa rosinha aqui, também é muito fofa. É só colocar a massinha e tirar, ó. Olha que lindinha que ela fica. Então, são umas florzinhas bem legaizinhas mesmo. Deixa eu tirar aqui. Então, eu fiz três florzinhas. Eu vou tá tirando a folhinha aqui agora. Tem vários modelinhos... Até meu molde tá meio sujo, né? Acho que eu deixo muito aqui em cima da mesa e acaba sujando. Deixa eu tirar umas folhinhas aqui, gente. Que as folhinhas também são muito fofas. Tá? No próprio site da Simone tem mais moldes de florzinhas, tá? Se caso vocês quiserem o modelo de flor grande, tá? Também tem o flores silvestres grandes, tá? Eu quero ver se eu modelo mais flores ainda pra botar lá no site da Simone. Porque flor nunca é o suficiente, né, gente? Quanto mais modelos de flor a gente tem, melhor. Certo? Então, eu tirei três florzinhas, três folhinhas. Vamos ver como é que a gente monta aqui. Então, a folhinha aqui. Vou botar uma folhinha aqui. Botar outra aqui. Botar outra aqui. Aproveitar que essa bicicletinha já está sequinha. E eu vou botar as florzinhas. Peraí. Aqui tá muito assim... Tá muito úmido, né? O tempo. Aqui vem uma. Aqui vai outra. E aqui vai outra. Dá umas voltinhas aqui. Ó, gente. Tá? Olha como ficou. E pra quem tá perguntando, que tá na dúvida qual o tamanho que fica isso, eu vou medir essa daqui pra vocês. Deixa eu só apoiar aqui pra ela não cair e machucar as florzinhas, né? Que eu acabei de colocar. Vou medir pra vocês aqui, com essa reguinha mesmo de metal. Ela seca, tem sete centímetros de comprimento aqui, né? Sete. E a altura, ela tem cinco, tá? Então, ela não é tão grande assim. Eu só não sei se ela fica legal pra enfeite marrom. Eu não fiz ainda, né? Com ela. Mas eu tô com a ideia de mandar pra Simone outra matriz... E fazer um molde de bicicletinha menor. Um pouquinho menor. Porque esse modelo aqui é legal até pra fazer lembrancinha infantil. Dá pra botar um bonequinho em cima, bem tranquilo, tá? É um moldezinho bem fácil de fazer, como vocês viram. Desde que as peças estejam mais secas, vocês conseguem fazer bicicletas tranquilo, tá? E como eu falei pra vocês, dá pra fazer assim e assim, ó. Tá? Pros dois lados, com o mesmo corpo de bicicleta que tem aqui. Certo, gente? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um videozinho rapidinho, fácil. Pra mostrar pra vocês uma demonstração do molde da bike, tá? Qualquer dúvida, gente, deixa um comentário que eu entro e respondo pra vocês aí. Eu queria pedir pra quem gostou desse vídeo, dá um curtir nesse vídeo. Que é muito importante, né? Pro canal crescer. Enfim. Se inscreva, que tem muita aulinha bacana aí. A gente, como eu falei pra vocês agora, ultimamente eu tô um pouco parada. Mas, eu sempre fazia lives aí quase todos os dias no canal. Ultimamente que eu não tenho feito. Mas, se Deus quiser, em breve voltaremos aí com as lives, tá? E me siga também lá no Instagram. Vai lá pra seguir a Simone, pra saber das outras aulinhas e me segue também, tá? O meu Instagram é o mesmo nome aqui do canal. Arroba Aprendendo com a Vã. E é isso, gente. Gente, o link da Simone Moldes vai tá na descrição do vídeo, se é vocês clicar e comprar um molde. Já falei pra vocês os códigos, espero que vocês tenham anotado. Caso vocês não tenham anotado, volta o vídeo e anota o código do molde. Que é muito mais fácil comprar lá no site da Simone através do código, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! Mua!